é maneiro é meio troll o jogo mas é maneiro e era mais trauma ainda né que eu tava falando até agora aqui aí tá vendo tu não cai de paraquedas tu já nasce num lugar já é bem rápido uma partida eu peguei um scope ali é a primeira vez que eu joguei ele eu joguei fora de live eu já matei o cara na faca o cara deve ter ficado bolado comigo eu tava só no só na cueca com a faca na mão assim matei o cara todo equipado o cara nem viu chegar e aí 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 a geladeira aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e a panela na bunda me protegendo e agora vem a metralhadora zinha e eu tô melhor que na outra a outra geladeira aqui e quando eu não vem capacete vem uns e mas panela maneira para botar na cabeça Isso aqui O que que é isso Pra cá que tem que ir Ó, tô com um galão Na perna ali, não sei pra que que serve Mas Cadê o galão Ah, gasta menos estamina Estamina recupera mais rápido Eita Nasceu na cozinha já É, já nasce assim no meio do mapa No meio das paradas E tem cara que nasce Depois, né Mas geralmente nasce onde não tem ninguém Nasce do lado de um Cara, não nasce assim não, é bem feita Para Nasce em área Que não foi loteada ainda Já passou o cara aqui Geralmente nesses negócios aqui Tem coisa pra pegar Aqui tem coisa pra pegar Bota esse jogo aqui na tua live também Enjoado The circle The circle Joga esse aqui É grátis também Na steam Só que é na steam Eu voltei na época Parece 12 Cara de Cara de E o Snipe lá pra cima. Esse jogo tem umas habilidades malucas aqui, ó. No canto inferior direito da tela aí, ó. Tem três negócios de... Conforme você vai ganhando ponto, vai matando esses caras. Vai ganhando aquele poder ali, maluco ali. O cara ali no canto, a impressão... E aí E aí E aí E aí E aí Mano, o gair desse jogo parece até como fosse um espírito falando no teu ouvido. Correi aqui pra baixo. Correi aqui pra baixo. Parceria já? Parceria do jogo que tá falando ou da Twitch? Ah, do game. Ah, tinha lá no Kay Miller lá de... Pediu lá no Kay Miller. Kay Miller tinha lá, pô. Não parece o Kay Miller, não? Tá bugado? Como assim? Como assim tá bugado? Caralho, o cara largou no dedo. O cara aqui, ó. E aí, tem que jogar esse jogo aqui, ó. Menina de calcinha e sutiã e homem cueca. O cara aqui. Esse qual é o botão que usa o poder? É o cara ali, ó. Tô com granada? Tô com granada? Tô com granada? Aqui, ó. Bem ali, ó. Tá vendo ele ali, ó? Ah, me viu. Me viu. Me viu. Me viu. Me viu. Caralho, tem outro. Vamos lá. Aqui em cima, eu acho O cara lá que morreu Não consigo subir lá É o mestre rapaz, que é o mestre Tá pensando o que rapaz, corre, corre berg Corre berg Essa boneca aqui, o nome dela é Karim Essa panela na bunda aqui Me protege de qualquer coisa Essa gameplay aqui Tá bom, hein Vem dar uma exclamação clipe aí, por favor Exclamação clipe Pumadeira Ah, agora eu posso usar É o alt, o alt que usa poder Ah, aqui ó, negócio que corre mais alto Pega ali, caralho Ah, não tá pegando O que eu quero Não posso usar duas, não Quanto é vivo? Sete Lá do outro lado do rio Vai ganhar, hein Deus caro, cês tão vendo? Cês tão vendo? Cês não tão vendo Tô só de 12 Vai fechar pra cá, hein Caraca, tem até um rádio aqui na bunda Fala aí Fala aí Vai ficar tenso de ler o chat agora, hein Opa Menino bonito Menino bonito É bonito mesmo Arrei todos os tiros Muito bonito Tá só me esperando ali agora Merda aí Tem granada Merda 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 Merda, vou morrer Merda 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 Pra ver Merda 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 O ruim é isso, tu não quer pode ficar assistindo o resto da partida.